Olá, sou o Carlos Marias. Olá, sou o Carlos Araújo. Sou o Carlos. Somos nós que desenvolvemos todo o tipo de decoração, que envolve o espetáculo em si. Começamos a preparar as estruturas. Por norma, tem o tempo de duração de duas, três semanas. Feito pela nossa equipa, pelo nosso staff, pelo nosso forte staff, que nos apoia incondicionalmente e que se dedica, empenha para que tudo seja possível. São pessoas que nunca faltaram um momento, não. Isso para nós é um orgulho. É um orgulho. O primeiro ano fizemos um evento. No segundo ano fizemos um evento. No terceiro ano fizemos três eventos. No quarto ano já fizemos, penso eu, sete eventos. E agora, neste quinto ano que estamos a celebrar, vamos fazer oito eventos. Ao todo, são mais de 15 internacionais que já trouxámos nestes cinco anos. dos quais Cristiano Varela, são cinco anos de aula, mas cinco anos de muita luta para conseguirmos implementar este nosso projeto. que tem sido, que temos tido, nestes dois últimos anos, temos tido bons resultados. A Oxygen já agencia quatro artistas, que é o Clash Take, o Manob, o Cyber e o Micronex. Por isso que não faz sentido, da maneira que tem corrido tão bem, não faz sentido parar. Parar é morrer e nós viemos para ficar.